O treino de agora nós vamos estar trabalhando três cães, Thor, Maltese, Gabigol, Giralatinha e o Nico, um budogue francês. O Nico está com a guia presa porque ele andou tendo uma reação mais agressiva com outros cães, principalmente macho. Por isso, estou começando a fazer um trabalho de socialização aos poucos, para ele começar a entender que o outro cão perto dele não é uma ameaça. Gabigol, vou estar reforçando aqui o comando de fica, a guia dele está solta ali, caso ele erre, ele saia, eu volto para o comando. Quando ele acertar, eu pago, o Thor a gente vai fazer um gasto de energia, fazer um exercíciozinho de rampa, e com o comando ele senta no final. Senta, Gabigol. Fica. Vem, Thor, rampa. O Nico é isso mesmo, é só para ele ter o hábito, né, de ter outro cão perto dele, entenda que isso não é uma ameaça. Dá de boa propaganda só pelo fato de ele ter ficado. Fico, tenta. Vem. Fica. Fico. 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 E aí 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 E aí